Olá pessoal, então voltei. Então o vídeo de hoje é sobre uma mini reforma que fiz novamente aqui no meu salão. Então como você vê aí a foto, essa aí foi a reforma do ano passado. Meu salão não tinha PVC, então coloquei lá no meu salão, fiz uma pintura, usei os mesmos móveis, remendei aqueles que dava pra remendar. Então, como vocês sabem, eu amo as criatividades lá do Pinterest, né? Então todo meu salão, normalmente eu sempre pego as ideias de lá, né gente? Porque realmente eu não tenho condição. E essa aqui, olha, essa é a reforma que eu fiz agora recentemente e o vídeo de hoje vai ser tipo um tour. Vou mostrar pra vocês, né, como ficou esse espaço, como ficou a organização e quanto eu gastei aqui nesse salão, né? Então eu espero que vocês gostem, pessoal. Então bora lá! Então pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, essa mini reforma que eu fiz aqui no meu salão. E vou mostrar aqui pela porta. A porta ainda é a mesma porta de sempre. Não tenho ainda uma porta melhorzinha, né? Mas eu vou fechar aqui. Então, já desse lado aqui, vou começar mostrando que está desse lado. Tenho ali um carrinho, né? Normalmente esses dois aqui, vou colocar pra lá. Eles sempre ficam desse lado aqui, ó. Sempre ficam esses dois carrinhos aí, pra me auxiliar. Ali um ventilador. Então vocês vão ver aqui, olha, que eu mandei fazer. Essa estante. E essa mistante, né, ela é de metalon e madeira de pinho. Porque eu acho bonito o estilo mais industrial. Eu acho até que é um estilo aí mais econômico. Porque quando eu não gostar mais da cor, é só eu pintar. E ali em cima, coloquei dois vasinhos com salmão... Com jiboia, né? A plantinha jiboia. E a minha tá começando a enramar agora. Ali que vocês podem ver que tem o espelho redondo. Eu comprei, tirei o espelho maior e coloquei o redondo. Esse espelho eu comprei na Riachuelo. Por ele ser, olha aqui, ó. É de ferro, metal. Então eu achei que é mais duradouro, né? Vai durar mais um tempo. E aqui embaixo tem fitas de LED. Eu coloquei fitas de LED. Tá estourando um pouquinho a imagem aqui. Eu vou desligar um pouco pra vocês verem, né? Desliguei. E aqui, olha, tem fitinhas de LED. Que eu coloquei nesse espelho pra ficar aí um destaque melhor, né? Na última vez que eu mostrei pra vocês, né? Meu salão tinha outra cadeira. Então eu comprei essa cadeira aqui. E eu isolei ela com esse plástico filme. Então aqui na minha cidade, a maioria dos salões estão colocando isso pra... Ficar mais fácil pra higienizar cada vez que a cliente sai. E aí a gente possa fazer uma melhor limpeza, né? Com o álcool. E alguns acessórios do salão. Porque o álcool, com o passar do tempo, né? Vai comer alguns materiais do salão. Então essa é a maneira mais fácil pra mim limpar sem destruir minhas coisas. E aqui está a estantezinha, né? A estantezinha é a prateleira pra segurar aí meu espelho, a minha bancada, né? Então ali em cima eu coloquei duas plantas. Aqui no meio, né? Tá aqui algumas coisinhas que fica sempre. Sempre deixa a maquininha, uma revista e o álcool. E ali desse lado, normalmente aqui está o meu ring light. Aquele ring light caseiro, né? Que eu mostrei a vocês. Comprei só o tripé. Mas o ring light aqui, caseiro, que foi o meu marido que fez. Ali em cima desse lado, vocês podem ver, minhas duas samambaia. Ali tem um vasinho de cimento que eu mesma fiz. E coloquei aquelas plantinhas lá, né? De um lado ao outro está ali dois certificados que eu tenho. Tenho mais certificados, mas acho que fica feio. Enchei com muito certificado. Então deixei só dois ali os principais. E aqui o espelho, como vocês podem ver, ele era dourado. Tem um vídeo aí que eu mostro colocando lâmpadas nele pra ele ficar mais claro aqui o ambiente. Só que agora eu tenho muita iluminação. Então eu consegui encontrar os LEDs, arranquei as seis lâmpadas que eu tinha nele. As lâmpadas esquentavam demais. E coloquei os LEDs. Então os LEDs não esquentam. E fica melhor a imagem, né? Então normalmente eu só acendo ele quando é pra cliente tirar foto. Ou eu vou tirar alguma foto, né? Pro momento ficar mais iluminado. Este carrinho aqui do café, eu mandei fazer. Olha. Também, né? No metalom. E essas madeiras de pino eu mandei invernizar na cor embuia. Porque eu achei que combinava melhor aqui, né? As paredes estão todas cinzas. Então eu achei que o cinza combina muito bem com essa cor, né? De madeira. O preto. Acho que dá um ambiente assim mais... Dá um ambiente mais calmo, né? Fica uma coisa melhor. Mais sobre, sei lá. Pelo menos eu gosto, né? Tá ali a mesinha do café. Minha cafeteira, algumas coisas. Água, balinha, copo, café. Então esse aqui é o lado, né? Dois puffs ali pra meus clientes sentarem. Só que normalmente eu estou pedindo que não traga acompanhante, né? Porque como vocês podem ver, meu espaço é pequeno. Então eu não quero aglomeração pra Covid aqui não, né? Então vou mostrar aqui pra vocês. Desse lado eu mandei... Vou diminuir um pouquinho a imagem. Eu mandei fazer essa estante de... Também do metalô, né? E ela agora é suspensa. Então todos os produtos eu coloquei de... Desse lado, olha. Aqui é o lavatório. E desse lado de cá são alguns produtos de lavatório, né? Shampoo, alguns finalizadores, olipó descolorante, redutor de volume, toalhas. E esse aqui é apenas tratamentos, né? São apenas meus tratamentos pra... Fica mais fácil na hora de eu movimentar, já que o espaço é bem pequeno, né, pessoal? Sim, pessoal. E o lavatório eu também troquei, né? Vocês viram aí que no meu último vídeo eu tentava remendar o meu lavatório. Mas graças a Deus eu consegui comprar outro lavatório. Então nessa reforma aqui foi feito alguns detalhes, né? O espaço permanece o mesmo. Pequenininho, mas eu queria que ele ficasse mais aconchegante. Pelo menos eu acho que isso eu consegui, né? E além do teto, dessa vez eu coloquei alguns LEDs amarelos pra ajudar aí na iluminação Quando eu for fazer aí, tirar foto dos cabelos, me ajuda bastante, pessoal. Então dessa vez eu invistei mais em iluminação, uma pintura, alguns móveis. Eu tentei manter, né, pelo menos esse padrão de que tudo ficasse parecido. Eu acho que fica mais organizado, menos informação, né? Então quem sabe da próxima, se Deus quiser, né? Pode ser que eu tenha um espaço melhor, né? Maior. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem, né? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários qualquer dúvida, né, pessoal. E lembrando que essas estantes aqui foram feitas pelo meu irmão. Porque eu pesquisava as coisas no Pinterest e ele fazia pra mim. Então, pra mim, isso é o mais barato, né? Então, por exemplo, essa prateleira aqui, né? Essa estante da bancada principal. Nela eu paguei R$250, essa daqui, né? O espelho eu paguei R$200. Ele foi na Riachueli. E aquela mesinha do café eu paguei, eu acho que foi R$100. A mesinha do café. Ali em cima, né? Aquelas duas... São dois quadradinhos. Aqui e ali. Eu paguei, eu acho que R$150. Já essas aqui, eu acho que deu em R$160. Essas aqui, né? E essa aqui eu acho que foi R$60 também. Então, assim, ficou mais acessível pra mim do que eu mandar fazer algumas coisas projetadas. E essa maneira aqui dos móveis industriais fica mais fácil pra futuramente. Caso eu queira mudar a cor ou apenas pintar, vai ficar mais acessível e ficará mais fácil. Então, essa foi o que deu, né? A minha condição que deu pra fazer no momento, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até breve. Tchau!